Há uma guerra dentro de mim Carne contra o Espírito Há um caminho a prosseguir Largo e estreito Nem a morte, nem a vida Vão nos separar do teu amor Como um barco à deriva Você é o cais que me salvou O seu amor me faz de perseguidor a perseguido O seu amor me faz largar tudo para caminhar contigo O seu amor me faz voltar para o mar onde eu fui derrotado O seu amor me faz Tenho certeza que sempre vai estar do meu lado O seu amor me faz voltar para o mar Há uma guerra dentro de mim Carne contra o Espírito Há um caminho a prosseguir Largo e estreito O seu amor me faz O seu amor me faz O seu amor me faz Largar tudo para caminhar contigo O seu amor me faz O seu amor me faz Voltar para o mar onde eu fui derrotado O seu amor me faz Tenho certeza que sempre vai estar do meu lado O seu amor me faz O seu amor me faz O seu amor me faz Eu não mereci, mas tu pagou Eu não mereci, mas o teu sangue me comprou Eu não mereci, mas me salvou Eu não mereci, mas por amor se entregou E eu não mereci, mas tu pagou E eu não mereci, mas o teu sangue me comprou Eu não mereci, mas me salvou E eu não mereci, mas por amor se entregou O seu amor me faz de perseguidor a perseguido O seu amor me faz pagar tudo para caminhar contigo O seu amor me faz voltar para o mar onde eu fui derrotado O seu amor me faz com certeza que sempre vai estar do meu lado O seu amor me faz voltar para o mar onde eu fui derrotado O seu amor me faz voltar para o mar onde eu fui derrotado O seu amor me faz voltar para o mar onde eu fui derrotado